Vamos embora, estágio 2. Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo na paz com vocês. Vamos terminar a Crash. Ok, tem o Puka Puka. Tem o Piglin. Opa! Ué, sacaninha. Ah, tá. Eu acho que eu joguei esse jogo, sim, porque eu estou lembrando dessa parte. Calma. Eu acho que não quebro isso aqui, não. Tem que pegar o pulo duplo em algum lugar. Não, simbora. Perder tempo com isso, não. A gente não vai fazer 100% mesmo. Vamos lá. Destruir isso aqui por lazer. Agora vaza. Eita, a desfoca tem que morrer. Quase. Vamos ver que está cheirando aqui. Mano, hoje... Que frio, velho. Menos 32, mano. Que senhora de Deus, não. Toma. Toma. Oh! Perdi o Puka Puka. Toma. Ah, tem um carrinho de Roberto Carlos. Toma. 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 Ele vai surtar. Ele vai surtar. Agora a gente vai... Toma. Só que eu tenho direito de surtar a minha esposa. Toma. Fala. Pôni! Puxa, pulei antes de mais, mano. Vamos de novo. Foi mal. Com o naruto, eu entro. Foi, agora foi. Como é que é isso aqui? Ah, ele tem o pulo do paraquê bicho já, mano? Eu perdi. Ah, mas não ia dar nada, não. Tem 60 caixas. Aqui no outro jogo que eu joguei, ele demora um pouco para pegar as habilidades. Quer dizer, cada mais que eu derroto, que aqui não mata, né? Da habilidade. Deixa eu ver aqui. Tá. Meu amigo, foca. Do canal, foca. Pum, 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 pum. Uh, faz. Oh, é? Perdi esse aqui, ó. Cristal. Fugubá. Vaza pequeno. Penguin. aí eu fico zoando a minha esposa quando a palavra em português a merda em inglês ou próxima eu perguntei a ela como é que você sabe como é que se chama isso em português aí ela tá acostumada vezes quando ela fala mas às vezes não tem nada a ver aí ela pensa que vai ser a mesma palavra que ela tá acostumada com a trollagem aí eu digo não é assim faltaram três caixas mano não sei onde foi que eu deixei essas caixas ah meu amigo Felipe do canal 6 botões falou que no crash 3 né que eu acabei aqui eu só tinha 25 estágios de três mundos e cinco mundos ele falou que eu tenho que pegar todos os cristais para conseguir liberar outro mundo legal mano tenta fazer da próxima vez amas para vocês até o próximo pessoal fui